O Universo pulsa O Universo pulsa O Universo pulsa Eu quero voar mais alto O Universo pulsa Delirios O Universo pulsa O Universo pulsa O Impossível diante dos meus olhos O Universo pulsa O Universo pulsa Delirios Quero ver quem vai ficar de pé Quero ver quem vai ficar de pé Senta para levantar Com o Espírito do alto olhar Senta para levantar Com o Espírito do alto olhar Quero ver quem vai ficar de pé 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 E o que você quer dizer? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 No one could have convinced me by holding on By continuing to push forward By continuing to run Toward my dream In Atlanta It's a long shot But I kept running toward my dream Don't stop Don't stop Don't stop Don't stop running toward your dream Don't stop Don't stop Don't stop Don't stop Don't stop Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Jurema deu um estrondo Que toda a terra estremeceu Por onde andam os companheiros da jovena Até hoje não aparecerá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 de sua mente para obstruir sua prática de presença DADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADAD Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Unidos, como dança e música, som e vibração. Esse som que invade meu peito é amor, respeito e religião. A paz começa de dentro. A consciência está em constante expansão. Me deixa louvar a minha crença. Eu tenho fé na utopia. Unindo a raiz ancestral à essência, ciência à fé, arte à tecnologia. Somos os filhos desse chão. A ele agradecemos nesse momento, plantando paz, amor, união e respeito. O som me conduz para fora do tempo. A música corre em minha veia. Já não importa que nos julguem. Cada minuto vale se você sentiu. Se hoje estamos aqui, é porque a música nos uniu. A música 93. Aplausos Música 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 Música